Finalmente nosso curso de filosofia vai acontecer e começa agora em fevereiro. Nós daremos aulas semanais, toda semana nós daremos uma aula de filosofia. Essa aula será gravada e ficará armazenada em nossa plataforma. Então se você perder uma aula, você vai poder assistir depois a aula e acompanhar as nossas orientações extra-aula. Isso mesmo, a gente vai dar aula, mas vai também desenvolver uma comunicação com os nossos alunos para que a gente possa realmente oferecer um curso que traga não só uma leitura como a gente pretende fazer, rigorosa, cuidadosa da filosofia, mas também tendo em vista a possibilidade de formar gente na filosofia. Formar gente na filosofia é formar bons leitores de filosofia. Não só gente que sabe alguma coisa ali e acolá sobre filosofia, meio de orelhada como se costuma dizer, mas gente que leu realmente os textos, que se envolveu seriamente com a filosofia e que por isso sorveu nessa leitura da filosofia conteúdos que foram suficientes para serem instrumentos importantes para o raciocínio, para o entendimento, para a retórica oratória, para a compreensão de mundo, para a clareza do pensamento. Então o estudo da filosofia contribui para tudo isso. E o nosso curso de filosofia que tem essa visão de formação filosófica e que começa agora em fevereiro, como qualquer curso de filosofia, é um curso que precisa de orientação. Contemplo nesse curso, sobretudo agora nesse começo, todos aqueles que se interessam por filosofia, desde aqueles que já tiveram alguma iniciação em filosofia como aqueles que não tiveram iniciação nenhuma, que tem alguma percepção do que é a filosofia, achando que filosofia se reduz apenas ao estudo das questões de ordem última, como por exemplo, qual é o sentido da vida. Existe um critério para determinar o que é o belo, o que é o justo, o que é o verdadeiro. Há algo como um mundo transcendente ao mundo da nossa experiência fática, aquilo que a gente chama de concretude da vida. Enfim, algumas pessoas têm alguma noção, alguma ideia, outras têm noções completamente equivocadas da filosofia, acham, como se costuma dizer, que a filosofia fala o que todo mundo já sabe, mas com palavras que ninguém entende. E aí formam uma visão negativa da filosofia, de pessoas que são envolvidas com ideias que não têm concretude, então vivem no mundo da lua, não conseguem se relacionar com a realidade circundante. Então todas essas reduções da filosofia, obviamente, elas atrapalham não só o interesse das pessoas pela filosofia, mas muitas vezes o ponto de partida, como se começa estudando filosofia. E todo estudo sério de filosofia não pode enganar os alunos dizendo o seguinte, ó, você vai aprender filosofia da noite para o dia, sabe? Não tem almoço grátis, você não vai conseguir desenvolver uma aptidão para pensar, um raciocínio crítico, analítico, um raciocínio que seja ao mesmo tempo também preocupado com a retórica, com a oratória, com a lógica, com a concatenação dos argumentos e com o conteúdo que é adquirido com leitura, com repertório. Você não faz isso sem trabalho. Então a nossa proposta é orientar, é dar direção, é nas nossas aulas, não só servir a fim de ajudar aqueles que querem desenvolver uma percepção filosófica do mundo a desenvolverem essa percepção e depois caminharem com suas próprias pernas, mas ao mesmo tempo criar um espaço de discussão, porque filosofia não se faz sozinho. Se você acha que estudar filosofia é você se enfiar dentro de um quarto e ficar lendo horas e horas e horas e horas a fio, livros e livros e livros e livros sem acabar, você não vai sair do lugar. Por que você acha que Platão escreveu os diálogos? Porque a filosofia se constrói no diálogo, na conversação, na tensão das ideias. Não é só na concordância das ideias, é na discordância. Filosofia trabalha, inclusive a nossa educação mental e a nossa de educação para o debate. Então tudo isso, obviamente, faz parte da nossa preocupação nas nossas aulas. E como todo curso de filosofia, a gente precisa dar essas orientações. As minhas orientações serão dadas contemplando tanto aqueles que já tiveram alguma iniciação em filosofia como aqueles que chegaram do zero. A gente vai colocar todo mundo na mesma página. Então a gente vai ter uma aula. Óbvio que eu não vou ficar em propedeuticas filosóficas ad infinitum, ad naus. Eu não vou ficar tornando esse início da filosofia um início que nunca acaba. Eu serei bem breve, mas rigoroso o suficiente para dar uma direção para o nosso curso que coloque todos aqueles que serão meus alunos, tanto aqueles que já tiveram uma iniciação em filosofia como aqueles que se chegaram do zero numa mesma página e capazes de me seguir numa jornada de formação filosófica. Essa jornada, ela começa como todo curso sério de filosofia tem de começar, com a história da filosofia. Você não conhece absolutamente ninguém, apenas sabendo o seu nome e o lugar de onde veio. Você não vai conhecer uma disciplina que se chama filosofia porque conhece o seu nome e sabe que ela nasceu na Grécia. Você vai conhecer a filosofia se você conhecer a sua história. A filosofia é um fenômeno histórico, ela se dá historicamente e por isso não estamos livres de uma reflexão filosófica vinculada à história. Por isso, todo estudante que quer levar a sério a compreensão da filosofia e que quer começar bem o seu trajeto de formação filosófica, tem que enfrentar a história da filosofia. E é por isso que nós vamos começar o nosso curso. E aqui, eu já estou dizendo para todos aqueles que estão ansiosos para começar o curso de filosofia, como é que a gente vai começar. A gente vai começar com a história da filosofia. E eu vou falar agora de alguns livros que permearão, são alguns dos livros que permearão o nosso curso, só para você ter uma noção. Você não precisa sair comprando todos esses livros não, mesmo porque a gente vai dar orientações. Hoje mesmo eu vou dar uma orientação para você de um livro que você pode adquirir e já ir lendo e saboreando alguns dos temas que nós consideraremos ao longo das nossas primeiras aulas. Nós vamos começar com a história da filosofia. E existem duas maneiras de abordar a filosofia. Uma maneira de abordar a filosofia é aquela tradicional em que um único historiador da filosofia, e que também precisa necessariamente ser filósofo, e aí ser filósofo, presta atenção, aqui filósofo para a gente tem dois sentidos. O filósofo como estudante, professor de filosofia, e o filósofo como uma figura histórica. Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant. Entendeu? Esses são filósofos, e aí a gente não se compara a eles, porque a gente estuda eles. Eles movem a história da filosofia. Então, quando eu me refiro aqui a historiador da filosofia e filósofo, eu me refiro também àqueles que são pesquisadores, que como eu são professores de filosofia, e que, portanto, se preocupam em abordar a história da filosofia. Então, a história da filosofia pode se abordar de duas maneiras. Da maneira clássica, que é um único indivíduo, um historiador, um filósofo, que vai abordar e vai apresentar para a gente a história da filosofia. E, óbvio, ao apresentar a sua história da filosofia, ele é seletivo, e ao selecionar, dentro dessas miríades de assuntos e de filósofos que precisam ser contemplados ao longo de uma história da filosofia, ele dá também as suas preferências, ele fornece a sua perspectiva, os seus pressupostos. Então, alguns vão colocar as cartas na mesa, outros vão esconder as cartas, mas ninguém fica sem carta. Tá certo? Todos os filósofos e historiadores da filosofia têm seus pressupostos e apresentam esses pressupostos na própria seleção e organização da história da filosofia que eles propõem. E existe uma segunda abordagem da história da filosofia, que é aquela em que você tem vários especialistas. Se aqui você tem um generalista, uma pessoa que vai abordar a história da filosofia como um todo, você tem especialistas. Gente que é especialista em determinados momentos da história da filosofia, ou determinados filósofos da história da filosofia, e eles apresentam apenas aquele momento histórico da filosofia. E existem manuais de história da filosofia que compilam esses artigos, essas histórias escritas por especialistas e reúnem todas num conjunto que vai desde o início, as origens da filosofia, até os nossos dias, apresentando ali a concatenação, a reunião de várias histórias escritas por especialistas em determinados momentos da história da filosofia. Deu para entender? Então tem essas duas abordagens modernas da história da filosofia. Eu disse modernas porque, gente, Aristóteles já tinha escrito uma história da filosofia. Diógenes Laécio, ele ofereceu para a gente uma espécie de compilação que serve como parâmetro para estudos da história da filosofia clássica. Então a história da filosofia, ela aparece, ela tem uma, ela existe, presta atenção, uma história da história da filosofia. Então o que a gente está fazendo aqui é a história moderna da filosofia, como os modernos lêem, encaram a história da filosofia. Então a gente vai fazer esse trajeto. Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos dessa abordagem da história da filosofia por historiadores e também filósofos. Mais uma vez, filósofo aqui como um pesquisador, como um professor, como um estudante de filosofia. E alguns desses historiadores que eu estou me referindo e que são filósofos, são pesquisadores, podem também ser filósofos que fizeram história. A exemplo, temos o próprio Hegel, que foi não só filósofo, mas também escreveu uma história da filosofia. Diltai, que não só foi filósofo, mas escreveu também uma história da filosofia. Só para dar alguns exemplos. Eu vou começar com aquele que é inegavelmente... Aliás, essa apresentação que eu vou fazer de algumas histórias da filosofia já refletem as nossas preferências, já refletem também as nossas próprias seleções, o nosso próprio tom. Ou seja, eu não vou dar uma história da filosofia para vocês neutra. E nem me proponho a oferecer uma história da filosofia para vocês que não venha carregada dos pressupostos que eu entendo serem aqueles que correspondem a uma visão correta, justa, do que é esse fenômeno chamado filosofia. Então, a primeira predileção minha é justamente para aquele texto de filosofia que me formou, porque estudei a história da filosofia inicialmente com esse pensador. Isso não significa que eu compactuo e compartilhe com os pressupostos dele, mas a história da filosofia, pela primeira vez, me foi apresentada por ele. Me refiro aqui a Émilie Breillet e a sua monumental História da Filosofia. Foi publicado em português em sete volumes. Aqueles que estudaram filosofia como eu há um tempinho atrás sabem que essa história da filosofia é a história que formou muitos, muitos professores e pesquisadores em filosofia no nosso país. Émilie Breillet é um francês, então a gente vai ter uma abordagem francês da filosofia, uma abordagem mais cética da história da filosofia, mas é uma abordagem importantíssima. Nesse contexto todo da história da filosofia, obviamente, Breillet será um dos nossos nomes trabalhados e desenvolvidos aqui no nosso curso. Um outro nome que não pode faltar, então a gente teve aí um filósofo francês, um historiador francês, eu vou apresentar um historiador alemão. Então a gente vai passar também aqui para vocês a história da filosofia antiga do Wilhelm Wendelband. Wendelband é um alemão da escola de Baden, importantíssimo, e escreveu uma história da filosofia monumental. Então essa primeira etapa da história da filosofia que a gente vai estudar, desde as concepções historiográficas até o primeiro passo, que é desde as origens da filosofia até Aristóteles ali, os neoplatônicos também, essa primeira etapa da história da filosofia, a gente vai acompanhar com Breillet, a gente vai acompanhar Breillet que é um francês, Wendelband, que é um alemão da escola de Baden, ainda no território alemão, a gente também vai contemplar no nosso curso essa belezura, olha só, pequenininho, foi publicado em português, as chamadas Geschicht der Filosofie, do Wilhelm Dillte. Dillte, durante 20 anos, deu aulas de história da filosofia na Universidade de Berlim. Essas aulas de história de filosofia chegavam a durar por semana 5 horas, 5 horas de aula por semana para estudar a história da filosofia com seus alunos. E ao longo desses 20 anos apresentando a história da filosofia, chegou uma conclusão de que o material que ele juntou foi tão importante, tão importante, se tornou uma publicação. Obviamente, a publicação é a reunião daquelas Forlessungen de 1900 a 1905, publicado na Gesameter Schriften, o volume 23 das obras completas do Wilhelm Dillte. Então, a gente vai trabalhar aqui uma abordagem da história da filosofia do Dillte, que também é diferente da de Wendelband, mas que também é diferente da de Emile Breyer. Então, se a gente tem uma visão mais cética do ponto de vista do Wendelband, do ponto de vista do Breyer, aqui a gente vai ter uma outra visão, a visão aqui, portanto, de um, para quem não sabe, Dillte, ele era um presbiteriano, ele entrou no seminário para estudar a teologia, queria ser pastor como seu pai, mas percebeu que a sua vocação era para a filosofia, abandonou os estudos teológicos e se entregou aos estudos da filosofia. Então, a gente tem aqui uma história da filosofia apresentada por um filósofo de origem presbiteriana. Então, a gente tem uma abordagem. Outra abordagem, agora, saindo da França, da Alemanha, a gente vai para a Inglaterra, a gente tem outro importante historiador, um católico tomista, Frederic Comperstone, escreveu uma história da filosofia, a gente já tem ele em português, um monumental, essa obra, importantíssima. Veja, é uma abordagem tomista, escolástica, da história da filosofia, uma abordagem interessantíssima, muito profunda, e que vai fazer parte do nosso itinerário. Ou seja, a gente vai ver uma perspectiva de história da filosofia diferente da outra. Aqui, agora, uma visão britânica e católica. Então, a gente vai ter uma abordagem aí, alemã, francesa, britânica, e a gente também vai ter uma abordagem americana. e aqui, mais uma vez, no universo protestante, só que no universo evangélico, de origem reformada, o do John Frame, a história da filosofia e teologia ocidental. Então, a gente vai também colocar nessa discussão o olhar, a visão, a perspectiva do John Frame de história da filosofia. Então, com isso aqui, eu apresento a vocês aquilo que seria uma abordagem da história da filosofia por um único autor. Eu queria ainda apresentar uma obra que eu vou colocar aqui, ainda agora também, mais um britânico para entrar na nossa lista dos ingleses, o Anthony Kenney, ele foi um sacerdote católico, depois ele se converteu ao agnosticismo, abandonou o sacerdócio, mas foi durante muitos anos reitor da Universidade de Oxford e escreveu quatro volumes que foram publicados pelas edições Loyola, uma nova história da filosofia ocidental. Então, este livro aqui, com certeza, quem já me acompanha nas redes sabe que é a minha indicação primeira para as histórias da filosofia. Alguém sempre me pergunta, Jonas, e o Giovanni Reale? Giovanni Reale também vai aparecer, é um italiano, é uma perspectiva histórica também interessante da filosofia, também vai aparecer, mas como eu disse, a gente escolhe alguns que são da nossa predileção. Isso não significa que outros que não sejam da nossa predileção não apareçam, vão aparecer também. Acerto? Eu só estou colocando aqueles que são os meus preferidos, aqueles que sempre eu estou olhando, sempre eu estou lendo. Então, fica aqui esse livro e essa coleção, não só como um dos, das perspectivas de história da filosofia que a gente vai abordar em nosso curso, mas fica aqui também uma dica para aqueles que querem de todas as indicações que nós fizemos aqui, dizer assim, Jonas, qual dessa seria uma boa para que eu pudesse comprar e eu pudesse ter ao longo das suas aulas de história da filosofia, ter como consulta? Sem sombra de dúvida a do Anthony Kenney, sem sombra de dúvida, tá certo? Então, sem pestanejar, se você vai fazer o nosso curso e você precisa comprar uma história da filosofia, você pode comprar todas as que você quiser hoje, mas dê uma atenção especial para a história, uma nova história da filosofia ocidental, os quatro volumes do Anthony Kenney, porque a gente vai, e vocês vão entender ao longo do curso porque a gente prefere a abordagem dele, muito embora a gente discorde de muitos pressupostos também do Anthony Kenney, tá certo? Então, eu apresentei para vocês histórias da filosofia por um único pensador, mas a gente vai usar duas outras histórias da filosofia que são compilações de especialistas, uma delas bem consagrada nos estudos de história da filosofia, que é a compilação feita por François Châtelet, que é uma história da filosofia, que é resultado de uma compilação dos especialistas em história da filosofia. Então, é como eu tinha te falado há pouco, a história da filosofia pode ser organizada por um único pesquisador, como pode ser, que tem uma visão mais geral da filosofia por ser mais generalista, e uma outra visão que é mais pontual, uma visão, portanto, de especialistas. Então, é de um grupo de especialistas em história da filosofia que se especializaram em determinados momentos da história da filosofia e oferecem para a gente uma compilação, várias abordagens de especialistas juntas e unidas num único manual. E uma outra indicação que eu faço aqui foi editada pela editora Unicinos. Eu gosto demais dessa edição e se você tiver que comprar uma segunda história da filosofia que não tenha abordagem única, mas seja um conjunto de especialistas, eu sugiro a coleção Filósofos da Antiguidade e os demais volumes, não só os Filósofos da Antiguidade, Filósofos da Idade Média, Filósofos da Renascença, Filósofos do Século XVII, XVIII, XIX, XX. Então, é uma coleção também. Eu considero essa coleção muito, muito preciosa e a minha preferência é em relação a essas duas histórias da filosofia, compilação de histórias da filosofia para os especialistas que eu apresentei, a minha preferência vai para esse título, para essa coleção. Então, se você quiser uma coleção de vários especialistas falando sobre filósofos e momentos históricos da filosofia, dê preferência para esta coleção da editora Unicinos. Tá certo? Óbvio que a gente vai trabalhar os especialistas, né? Vai aparecer um Pierre Heubank na nossa estudo de história da filosofia antiga? Vai. Vai aparecer um Etienne Gilson ou um Humberto Eco na nossa história da filosofia medieval? Vai. Vai aparecer os especialistas nos filósofos ao longo do nosso curso? Vai. Tá certo? Então, eu só estou oferecendo no primeiro momento uma bibliografia geral, uma bibliografia de apoio e uma bibliografia que serve para te dar uma ideia do que vem pela frente, de como a gente vai trabalhar as nossas discussões. Ou seja, você vai ter uma visão múltipla das histórias da filosofia e, óbvio, a minha própria seleção dessas múltiplas perspectivas já vai dar para você também uma visão, a nossa visão da história da filosofia. E, para concluir a nossa interação com vocês sobre as nossas primeiras aulas ali no nosso curso de filosofia, eu termino com uma indicação que é para mostrar como a gente vai lidar com aquilo que alguns chamam de revisionismo na história da filosofia. Há revisões da história da filosofia. Eu não diria que o Michel Onfray é um revisionista da história da filosofia, não com essas palavras, mas eu diria que ele escreveu nessa obra, que são vários volumes também, publicado pela Martins Fontes, contra a história da filosofia. Ele oferece uma história da filosofia que privilegia aqueles que foram no debate entre os filósofos considerados os derrotados. Então, ele vai tentar construir uma história da filosofia que vai trazer no primeiro plano àqueles que acabaram ficando no segundo plano porque ficaram do outro lado da discussão. Isso eu estou colocando, obviamente, de uma maneira bastante superficial, bastante ligeira e que, de forma alguma, pode ser tomada como palavra última de apresentação da obra do Michel Onfray. Só pelo fato de ela estar aqui, eu já estou dizendo para você que ela importa, que ela tem seu valor, mas que ela vai funcionar, obviamente, como uma tensão nas nossas aulas. A gente vai, de alguma forma, tentar responder questões que o Michel Onfray apresenta aqui, concordando com ele, mas, ao mesmo tempo, aquelas que a gente discordar, a gente também vai apresentar as razões pelas quais a gente discorda da leitura do Michel Onfray de sua impressionante Contra a História da Filosofia. Então, gente, essa aí é um aperitivo dos nossos primeiros encontros, das nossas primeiras aulas. Então, não se esqueça, nossa primeira aula será uma aula de orientação, de direção. Vamos colocar todo mundo na mesma página. As aulas acontecerão toda semana. Se você perder uma aula, não fique desesperado. Ela ficará gravada e armazenada em nossa plataforma. Além disso, nós vamos ter eventuais interações. os alunos vão poder perguntar, vão poder questionar, porque senão, não é um curso para você assistir aula. É um curso para você assistir e questionar, você assistir e levantar suas perguntas, ter orientação. Então, obviamente, que é um curso que, ao mesmo tempo, que dá para a gente conhecimento, dá para a gente uma leitura técnica da filosofia, dá uma leitura também clara. A minha maior, meu maior esforço é a clareza. pode ter certeza que a minha maior ambição nesse curso de filosofia é, obviamente, a clareza. Entendo, como diz o professor Mário Porta, que a filosofia é um esforço por clareza, por clarificação do entendimento, não pelo obscurantismo, não é esconder nada, mas é tornar cada vez mais claro pensamentos que realmente são difíceis e que demandam uma atenção. Espero que tenha animado você ainda mais para o nosso curso de filosofia que começa em fevereiro. e aí Mário Porta,